Pessoal, vamos falar da proposta do TSE, que está sendo discutida ainda, não está certo, que pode ser exigido o passaporte de vacina para votação. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lucas S.R., Evie Frye e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E sim, seria um golpe bem dado. Esse golpe seria fatal para Bolsonaro. Evidentemente que se o TSE exigir o comprovante de vacinação, não quer dizer, é lógico, a maior parte dos eleitores do Bolsonaro se vacinou também, embora muitos sejam contrários e coisa e tal. Entenda que isso daí é mais o pessoal mais radical, é coisa e tal, o grosso do pessoal se vacinou. Mas ainda assim, existe aí um buraco enorme entre os dois lados. Ou seja, sem dúvida alguma, esse golpe seria um golpe bem dado. Matava Bolsonaro, ele não consegue mais se reeleger com isso daí, porque vai ficar faltando justamente o grosso do pessoal mais radical, mais favorável a ele. Enfim, eu não acredito que isso vá para frente, porque existem uma série de jurisprudências, de pressupostos para isso. Por exemplo, por que eu disse no início do ano passado, na verdade, que era praticamente certo estabelecerem passaporte de vacina para viagem internacional? Eu sempre falo isso com muita tranquilidade, por quê? Porque isso já é uma coisa que já existe, é uma coisa que já é comum, já se exige passaporte para entrar no país, para sair do país, desculpa, já exigem comprovante de vacinação para sair do país, para entrar no país e coisa e tal. Quem já viajou para o México, para o Caribe, sabe como é que é, eles exigem o passaporte da vacina contra... Agora eu não lembro se é malária, se é febre amarela, alguma coisa assim. Mas enfim, já se exige vacina nisso daí, é uma coisa que já existe. Então é natural que fosse feito isso com a Covid, os pandemílios não iam deixar passar essa possibilidade. Veja, eu não estou dizendo aqui que eu concordo com isso, ao contrário, eu discordo, eu acho que não deveria ter esse tipo de coisa. Acho um absurdo até existir a possibilidade do governo te barrar por causa de um passaporte, falando passaporte normal, não passaporte de vacina, acho um absurdo isso, o governo não deveria ter controle desse tipo de coisa, mas, observando a coisa como está, já é algo que já acontecia antes e coisa e tal, então é muito provável que isso fosse implementado. Já tem toda uma estrutura para exigir esse tipo de coisa na entrada do país, e principalmente tem um aspecto do risco do passageiro. É o que acontece, você pode falar assim, ah não, mas o país não exige. Se você ficar na dúvida, você vai falar, não, eu vou fazer a vacinação. Por quê? Porque vai que eu chego lá, deixa eu contar essa história. Eu fui em 2020, em fevereiro de 2020, eu fui para o México, para a Narcapulco, né? E a minha vacina, acho que é de febre amarela mesmo, agora eu sempre confundo febre amarela com malária, mas eu acho que é febre amarela. A minha vacina de febre amarela já estava, eu tomei ela há mais de 10 anos, então já estava vencida a coisa. Daí eu fui no posto de saúde aqui, e a moça falou assim, ah não, essa vacina agora é válida pela vida toda. Houve uma mudança na legislação, embora esteja escrito no seu cartão de vacina, que vale por 10 anos, ela hoje é válida pela vida toda, pode viajar com isso. O que eu fiz? Eu fui em outro posto de saúde, escondi o meu passaporte, falei, não, quero vacinar para a febre amarela, nunca vacinei. Aí eu recebi e ganhei um passaporte novo, dizendo que é para a vida toda agora da febre amarela. Por que eu fiz isso? Pelo fator risco, porque vai que eu chego lá, eu pego o avião aqui, chego lá no México, aí aparece um funcionário lá da alfândega lá do México, lá da imigração do México, que não sabe dessa regra, que mudou, que antigamente valia 10 anos e agora é para a vida toda a vacina, e aí pega a minha carteirinha, e na carteirinha minha antiga está dizendo que vale só 10 anos, e já passaram 10 anos dessa coisa, ou seja, imagina o risco de você pegar um avião, chegar lá no outro país e ser recusado, é melhor você tomar a vacina de novo. Então, esse tipo de coisa eu sabia que aconteceria, que a vacina seria pedida em viagens. Agora, na eleição isso é mais complicado, por quê? Duas coisas, primeiro, a questão da precedente. Não tem, nunca pediram esse tipo de coisa para você votar, ao contrário, entende-se que a eleição é uma coisa que todo mundo deve participar, não se deve restringir acesso de pessoas à votação. País nenhum do mundo fez isso. Então, assim, eu estou descartando totalmente o STF fazer essa loucura? Não, eu estou achando que não vai fazer, mas que certamente tem muita gente lá embalando a ideia, com essa ideia, querendo que implemente isso, tem. E que existe a possibilidade do STF, maluco, do jeito que está, fazer isso, existir, existe. Mas, enfim, eu acho que não, não tem precedente para isso, é uma coisa que vai no contrário da proposta da votação. E, além disso, existe um outro problema, que é o problema operacional. Veja, a votação hoje em dia já tem longas filas, já é um negócio complicado, os mesários já têm toda uma preocupação lá. Imagina tudo isso e ainda ter que pedir o comprovante de vacinação, ter que pedir a caderneta e não sei o que lá. Ou seja, ficaria um negócio realmente bastante crítico nessa situação. Então, esse tipo de coisa eu acho que não vai prosperar. Estou descartando completamente a possibilidade? Não. Ah, o cara pode ficar maluco lá, o pessoal do TSE pode ver que Bolsonaro vai ganhar de novo mesmo, Lula vai perder, com certeza. Quando eles chegarem mais para frente, perceberem isso, resolverem dar essa de maluco e exigir comprovante de vacinação lá. Pode acontecer. Eu acho pouco provável. Eu acho que a tendência da doença é acabar agora, quando chegar na época da eleição não vai ter nada, não vai estar mais em voga como está neste momento. A Ômicron está tendo realmente uma quantidade grande de contaminados novos, embora a gente fale, isso não tem nada a ver com vacina, os vacinados estão pegando a doença com a mesma frequência que os não vacinados, mas eu não acredito que isso vá se manter até a época da eleição. Então é isso daí, seria um golpe de mestre, matou Bolsonaro com essa medida, mas não acredito que aconteça não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.